Ei, você vai vencer, sabe? Às vezes a gente acha que tudo desmoronou, a gente acha que estamos sozinhos, às vezes a gente acha que Deus abandonou a gente, mas não, Ele jamais abandona ninguém. Você vai vencer esse deserto, você vai vencer essa situação, Deus me trouxe aqui pra lhe dizer que vai ter sim vitória sobre a sua vida, vai ter sim resposta sobre a tua vida, porque eis que a mão poderosa do Senhor, Ele lá é contigo pra te proteger, pra te guiar, eis que o Senhor é quem está enviando proteção sobre a sua vida, ainda que você esteja no seu limite, mas Deus está dizendo, estou eu trazendo fortalecimento pra você, estou eu nessa situação, e vou enviar sim o livramento na tua vida, a resposta na tua vida, sabe? A gente por ser falho, cheio de limites, a gente acha que a promessa não vem, mas fique na posição que fosse chamada, ainda no seu limite, mesmo sem forças pra orar, não desista, porque o adorador, ele adora na sua alegria e na sua aprovação, e eis que essa aprovação que tu passa hoje, ó mulher, ó homem, essa aprovação que tu passa hoje, Deus manda lhe dizer, Ele vai restituir a alegria, isso que tu está passando, Ele vai entrar com providências do céu pra sua vida, e Ele vai entregar, ainda esse mês, aquilo que tu estava se perguntando, que tu estava pedindo, Deus é na sua vida, creia na certeza, creia e diga, eu recebo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creia, porque vai ter milagre sim, vai ter reviravolta sim, vai ter promessa sim, e você vai vencer sim, no nome do Senhor Jesus, levante-se, levante-se, não se proste, diante dessa situação, porque eis que o Senhor, Ele vai te manter de pé, Ele vai te fortalecer, e Ele vai te dar sabedoria, e ao mesmo tempo, Ele vai entrar com um milagre, com aquela resposta, que tu esperava, diz o Senhor, que Deus abençoe.